MCBA, Zona Oued Tapevi To aqui na cidade de Tiradentes, certo? Cidade de Tiradentes pesadão Ae, to aqui no Vila Holanda, certo? Original no fundão Original naquele jeito Badry 2017 Naquele modelo, mais ou menos assim, ó Tudo tchá-tchá Tudo tchá, tudo tchá-tchá Tudo tchá-tchá Mudar pra mim, pro filho menino Usa sempre e estilou Desenvolvindo pra ela com muito orgulho É um garoto de ouro, quer saber por que o menino Já nasceu com um bom gosto, se foca pra lá Já vem pra cá, sempre demonstrando o seu rosto no rosto Fazer a vida passar, o mundo dá voltas mas ele não para Segura a caminhada, letras e palavras Contestas e sonhos, choros e derrotas Batalhas e confronto, tem várias propostas Poucas soluções nessa trajetória Aprendendo lições que o mundo me mostra E a decepção que causou revolta Humildo coração de um grande guerreiro Que é buscando meu espaço e do meu sustento E fazer meu sucesso no Brasil inteiro E a capacidade me tornei fanqueiro Com a inteligência fazer valer a pena Mesmo eu sabendo que é grande a concorrência E sempre aumenta meu nível de experiência Com fé chego lá, continuo a sequência Pra fazer a diferença de uma forma brilhante Tirando uma estrela, que era o pescante Mostrando meu valor, um talento interessante Seguindo meu caminho, eu vou adiante E não vou desistir, já passei tudo isso Com dificuldade, como foi difícil Tive força de vontade, nada é impossível Momentos incríveis hoje para elas Nós é inexistível quando vê nós passando Não resiste, fica nos olhando Gosta até do jeito que eu ando Fica louca, me desistindo Se perguntando, pergunta pra mim Por que o menino anda sempre estiloso Respondo pra ela com muito orgulho Com garoto de ouro Quer saber por que o menino Se eu nasci com um bom gosto E foca pra lá, também pra cá Zona Oeste e Itapevi, Peixadão Aqui com a Zona Leste Cidade Tiradentes, pesadão Aê, vamos mais ou menos assim então Estamos em 2017 Eu vou mandar o menino de ouro 2 Que é mais ou menos nesse modelo aqui Hoje é dia de balada Estou com meus parceiros Só os verdadeiros Curtindo daquele jeito Da forma que nós ama Tá ligado, mané Fazeladas galafas odiados de mulher Esse, esse é meu retorno O menino de ouro Até confiado, mas só enganou os bobos E eu me volta de novo Com sorriso no rosto Tudo para o povo que eu nunca fui Outro não, sou meu do coração Para o sétimo é suízo E quem desejou o meu fim Teve a maior decepção Para chegar até aqui Comi muito feijão com arroz Essa é nova 2017 Menino de ouro 2 Que é mais tarde guerreiro Que difícil como foi Hoje que representou minha quebrada A Zona Leste eu não deixo pra depois E que eu consiga Passar meu ponto de visão Que o crime e as drogas não passam de ilusão Que calçou o coração Apocalipse que dormi no restão Teria luz para a escuridão Todos cantam no refrão Hoje ela não pergunta mais Do meu jeito não se perdeu Sabe que minha história de vida é uma obra de Deus Boa noite comigo, pode crescer a inesquecível Abençoado de verdade, menino de ouro e confundível Já não pergunta mais, o que a gente não se perdeu Sabe que nossa história de vida é a obra de Deus Boa noite com a nossa, pode crescer a inesquecível Menino de ouro e confundível Pesadão, vamos mais ou menos assim também Aqui na Tiradentes, aqui no fundão, pesadão E aí Gal, e aí João Viz, e aí Marcinho, e aí quadrilha Pesadão, vamos assim então, certo? O coche do cavalo, o verde verde do lado Me deixou brisado Eu pensei que estava em Miami Mas estava na Tiradentes Junto com os aliados Na brisa eu comei O coche do cavalo, o verde verde do lado Me deixou brisado Pensei que estava em Miami Mas estava na Tiradentes Junto com os aliados É quieto e na timbrada Nosso ritmo é assim No noeste da pv Só rola o do bondim Do bondim Como de plástico marolando o dia inteiro Só no coco do camelo Só no verde verdadeiro O parceiro Então já é O jovem bolho que é bé As menina também quer Eu aqui nasci do pé É mané Tem pra ninguém Marola vai, Marola vem Parangas e grama de cem E me deixa japonês também Conexal E nós ama demais Jamais pra Brasil, Paraguai O vítimo de paz Eu comei O coche do cavalo O verde verde do lado Me deixou brisado Pensei que estava em Miami Mas estava em São Paulo Junto com os aliados Na brisa Eu comei O coche do cavalo O verde verde do lado Me deixou brisar Não pensei que estava em Miami Mas estava na Tiradentes Junto com os aliados Na brisa E aí meu mano Rafa Freeza aqui Freeza 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 É ele mesmo Menino de ouro E manda aquela lá Que o bagulho não tem Não tem Manda ela então Original Certo Só 2017 Pega a visão Copia essa porra agora Aí Eu vou cantar Nota D E aí meu mano Rafa Pode deixar bem Precisado Para as bandidas Que eu vou passar Uma nave potente Acelerar Volto que não tem corrente Vamos me pedir garona Vamos me pedir garopa Vamos me pedir garopa Para todos ver que a vida é maluca Original Medley Aqui na cidade Tiradentes MCBA Aê Vamos andar mais ou menos assim então Um pedaço também dessa daqui Só um pedaço né Da Fiat Manda ela Pega a visão Tá vindo pesadão Eu andava de cavalo Cansei de ser bobo Eu Virei o jogo Estou de Fiat Estouro Ao invés Já não entendi nada Porque o pobre louco Antes não tinha nada E agora tá ficando duro Vários olé de a pé As perna até doía Mas todo dia Eu sonhava que um dia Tudo ia mudar A minha estrela ia brilhar Eu sempre falava Que ia melhorar Muita persistência Tremenda paciência Concorrendo com a concorrência É importante ter o conhecimento A experiência pede Dá valor pro tempo E as palavras Eu jogo ao vento Original Um raro talento Um raro de verdade Finalizou É né Pesada É o Rafa aí A parte Tá na gravação É o mano Rafa É o mano Rafa Aí Pega a visão rapaz Pesadão é nosso cara Manda aquela lá Antigona Copiaram Acabando as melhores baladas Melhores mulheres E com bolso cheio de grana Nós só não tem o poder Porque só quem tem Deus Nós temos de cem Temos de dólar E várias do europeu Foi fazes da minha vida Complicadas e confundas Só Jesus Cristo que sabe Como nós é forte na luta E do nada o tempo ruim Nos abraçou de repente Eu me deixo desanimado Pra que ser Pra, 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 pra Aê, acessado no YouTube Acessado no Facebook É o Menino de Ouro Ó, nós tá aqui Ó, na Colômbia Pergunta pra mim Porque os menino Nós não aprendemos de lousos Sou um garoto de ouro Porque os menino Já nasceu com bom gosto E folga pra lá Comem pra cá Da Zona Oeste Itapebi Até a cidade de Tiradentes Pesadão É isso mesmo